Se eu te contar o que eu sinto, você vai me dizer que também já senti desse jeito Como uma falta de chão, uma falta de jeito Uma falta de chão, uma falta total pra lhe dar Peço desculpa já na contramão, mas eu não posso calar esse meu sentimento Me encontro na vista, no alto do amor Me conta no abismo que as asas são escadas pra voar Voa e vela paisagens ancestrais Onde a gente ia brincar Música Peço desculpa já na contramão, mas eu não posso calar esse meu sentimento Me encontro no abismo, no alto do amor Me encontra no abismo que as asas são escadas pra voar Música Boa e vela paisagens ancestrais Onde a gente ia brincar Te pego na mão Te levo comigo O céu da manhã O beijo na testa O beijo na testa Me espera pro bolso Esquenta Nossa cama Pra sonhar Esquenta Nossa cama Pra sonhar Esquenta Nossa cama Pra sonhar Esquenta 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 Seu Esquenta 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 Esquenta